Fala galera, a professora Tami aqui com vocês e eu vou falar agora de um assunto bem simples que é a nomenclatura de óxidos, certo? Então, para quem não sabe, gente, os óxidos são compostos binários, certo? Que tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo, tá certo? Então, quando a gente fala sobre óxidos, por exemplo, a gente tem que lembrar basicamente que nós temos que os óxidos são compostos, tá? Para reforçar, binários, ou seja, formados por dois elementos químicos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, beleza? O oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Isso significa que durante uma ligação química, o oxigênio tem mais força para atrair o elétron para si, no caso de ocorrer uma quebra dessa ligação, beleza? Outra característica, gente, importante para que a gente identifique os óxidos é que a carga real ou aparente de um óxido, que a gente chama de nox, ela é igual a menos 2 para o oxigênio. Então, no óxido, o oxigênio tem uma carga real ou aparente equivalente a menos 2, ponto importante também para vocês. Outro ponto importante também é que você consiga identificar a partir do momento que você olha para uma fórmula, uma estrutura sendo iônica ou molecular, que esse composto binário, certo? Vai apresentar mais ou menos essa característica aqui, uma quantidade de elemento 2 ou proporcional a 2 e o oxigênio x. Por quê? Nessa visão aqui, você pode até chamar isso de fórmula geral, você vai ter o elemento, certo? Com uma carga x, sendo que é positivo, certo? E o oxigênio com uma carga menos 2. A partir do momento que envolve cargas, né, gente? Eu estaria trabalhando com a questão de um composto iônico, beleza? Ou seja, aquele composto que faz a ligação com transferência de elétrons entre metal e ametal, beleza? E metal mais hidrogênio em alguns determinados casos. Pronto. Então, Tami, quando eu identifico um elemento como esse aqui, eu vou colocar aqui em azul para a gente, ó. É... MgO. Ele é um óxido? Sim. Por quê? Porque é um composto binário formado por dois elementos químicos, onde o oxigênio é, obviamente, o elemento mais eletronegativo, certo? Aí eu vou pegar um outro exemplo para a gente, no caso, tá? É... De um composto binário. Vou pegar aqui... Deixa eu ver... Vou pegar aqui... O SO2, certo? O SO2 também é um composto binário, você pode observar, também é formado por dois elementos, elementos químicos, certo? E o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Também poderia ter o N2O, certo? Ou até mesmo N2O4, beleza? Também poderia ter o NA2O, também poderia ter o AL2O3, também poderia ter o P2O5. Então, você observa que aqui eu tenho vários elementos, certo? São compostos e formam compostos, no caso, binários, quando combinados com o oxigênio e, nesse caso, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Todos esses casos aqui, gente, o oxigênio vai apresentar essa carga real ou aparente, que a gente chama de NOXE, igual a menos 2, beleza? Nesse caso aqui, existe uma diferença que eu já quero chamar a sua atenção. Aqui, por exemplo, você tem um composto que é metal com oxigênio. Então, ele é um óxido que a gente classifica como iônico, certo? Isso é importante para a nossa nomenclatura. E bem aqui, por exemplo, gente, você já teria um ametal mais oxigênio. Nesse caso, você vai classificar esse óxido como óxido o que? Molecular, tá? Só para dar uma lembrada aí para vocês. Então, a partir do momento que eu consigo identificar o elemento que está combinado com oxigênio para formar o composto binário e o oxigênio sendo mais eletronegativo, ou seja, para formar o óxido, eu tenho já uma diferença entre esses tipos de óxidos. Eu posso ter óxidos que a gente vai chamar de iônico, certo? E eu posso ter óxidos que a gente vai chamar de óxidos o que? Moleculares, tá? Pronto. Excelente. Tá ok? Então, já colocando aqui também para a gente, fica bem bonitinho aqui o nosso esquema, tá? Então, quer dizer que no momento, gente, que eu vou trabalhar com a nomenclatura dos óxidos, eu já vou ter duas formas diferentes de dar o nome para os óxidos. Eu vou ter, basicamente, gente, um esquema onde eu vou ter um estilo para dar o nome de um óxido iônico e vou ter um outro esquema em que eu vou ter um estilo para dar o nome de óxidos moleculares. Eu vou resumir aqui para a gente em dois casos, tá bom? Então, eu vou ter o primeiro caso, ok? E vou ter, no caso, o segundo caso, certo? Lembrando que eu já mostrei para você aqui durante essa aula rápida o que é um óxido, tá? É um composto que é binário, ou seja, formado por dois elementos, que termina com oxigênio, ou seja, que o oxigênio, no caso, gente, é o elemento mais eletronegativo, que vai apresentar uma carga igual a menos 2 e que pode ser iônico ou molecular. Ele vai ser iônico quando for o oxigênio combinado com o metal, certo? E vai ser molecular quando nós tivermos o oxigênio combinado a 1, a metal. Para a gente dar o nome para esse óxido, a gente vai dividir em dois casos. O primeiro caso e o segundo caso, certo? Beleza. Então, o primeiro caso, eu vou usar para óxidos iônicos, certo? E o segundo caso, eu vou usar para óxidos moleculares, beleza, gente? Então, agora, a gente vai entrar nessa parte de nomenclatura. Eu vou procurar trabalhar aqui com vocês os dois casos, certo? Tanto do iônico quanto do molecular. Vou deixar aqui em evidência para a gente os dois, tá? Uma travada aqui na tela para não ficar mexendo enquanto a gente está estudando. Beleza. Então, pessoal, falando agora um pouco da nomenclatura... E especificamente do primeiro caso. Então, pessoal, continuando aqui falando sobre a questão da nomenclatura, como eu falei para vocês, a gente vai dividir em dois casos, certo? Então, para óxidos iônicos, que é oxigênio mais metal, vai ter um modelo. E para óxidos moleculares, outro modelo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro caso, por exemplo, tá? Vou pegar aqui... Então, vamos pegar aqui o primeiro caso. Para óxidos iônicos, tá? Então, para óxidos iônicos, é bem simples mesmo. A gente vai pegar aqui a palavra óxido mais DE mais o nome do elemento, certo? Então, a gente vai fazer só esse esquema aqui, para dar a nomenclatura dos óxidos iônicos. Belezura? Como assim, Dani? Deixa eu desmarcar aqui. Imagina que você pega o MGO. O M, G no caso, o M, G, ele é o magnésio. Quando se combina com o óxido, ele forma um óxido. Beleza? E aí, nesse caso, ele é metal, então tem um óxido iônico. Então, eu vou colocar óxido de magnésio. Prontinho. Esse é o nome desse óxido. Ok? Agora, eu vou pegar, por exemplo, o K2O. O K2O é o potássio, que é um metal alcalino com oxigênio, para a mesma linha de raciocínio. Eu vou escrever aqui óxido de potássio. Óxido de potássio. Viu? Bem tranquilo, bem facinho. Beleza? Aí, eu vou pegar um exemplo agora neutro, né? Vou pegar um exemplo envolvendo... O alumínio e o oxigênio. Tá certo? E, no caso aqui, eu vou ter o que a gente chama de óxido de alumínio. Beleza? Tami, mas existe a questão dos metais de transição. Tranquilo. Não vai mudar muita coisa. Mas existe um grupo de metais que vocês têm que ter atenção. Que é os metais de nox. Lembra que eu já falei aqui o que é nox, né? É a carga real ou aparente do elemento químico. Então, os metais, no caso, o nox. Beleza? Variável. Como assim, Tami? No caso, nós teríamos aqui um muito clássico. Que sempre é abordado, sempre é usado como exemplo para a gente. Que é o próprio ferro. Que é aquele cara que pode ser o ferro 2. E o ferro 3. E também temos o cobre, por exemplo. Certo? Vou colocar aqui no cantinho. Cobre também tem essa variação de cobre 1 e cobre 2. Então, gente, o óxido iônico, ele é feito de uma ligação iônica, né? Uma combinação de íons. Então, a partir do momento que o metal, ele passa a ter mais de um tipo de íon, você também tem mais um tipo de óxido. E quando o leitor for fazer a nomenclatura, ele tem que deixar isso bem evidente para quem vai utilizar posteriormente essa substância. Então, imagina só. Se você pegar o ferro e combinar com o oxigênio, você pode ter o FeO, mas você também pode ter o Fe2O3. Porque nesse caso aqui, você vai ter o ferro 2. E aqui, você vai ter o Fe3O3. Beleza? Tranquilo? Aí, para dar um nome para ele, você vai colocar óxido de ferro. E essa carga que eu grifei, você vai colocar ela em algarismos romanos. É uma possibilidade. Então, aqui ficaria óxido de ferro. Só que a carga desse ferro, ela é diferente. Então, ficaria ferro 3. Que o 3 em algarismos romanos são 3 is. Tami, mas eu estava assistindo uma aula e ele usou uma outra nomenclatura para esse tipo de óxido. Pode ter também outra nomenclatura? Pode sim, gente. Uma nomenclatura que vai fazer uma conexão com a carga e o ícone e o osso. E que nomenclatura é essa? Bem simples também. Isso a gente aprende já lá nos ácidos. Que é a questão da gente trabalhar com o termo ícone. Opa. E com o termo oso. A gente usa esse ícone para carga alta. E o oso para carga baixa. Então, eu vou colocar aqui ó. Maior nox. A gente já sabe que nox é carga. E aqui eu vou colocar menor nox. Que a gente já sabe que nox também vai ser o que? Também vai ser carga. Beleza? Então, aqui por exemplo. Eu vou pegar, no caso. Essa carga. E vou ter que deixar evidente para o meu leitor. Que é o ícone ou oso representando essa carga. Então, eu vou ter óxido para o de menor nox, ferroso. Certo? E vou ter para o de maior nox, o óxido férrico. Beleza? Prontinho. Então, aqui ó. Gente, nós temos a forma de dar o nome para o óxido iônico. Óxido mais DE mais o nome do elemento. A maioria dos metais. Elas vão apresentar uma carga fixa. Então, isso vai formar um tipo de óxido. Mas, existem alguns metais, como ferro e cobre, entre outros, que tem uma carga variável. Então, se tem carga variável, vai formar mais de uma substância. E eu tenho que deixar isso evidente para o meu leitor. Eu escrevo a palavra óxido mais DE, o nome do elemento. Posso colocar a carga em algarismo romanos ou óxido. E aí, eu não coloco DE, presta atenção aqui, viu pessoal? Não coloco DE aqui, ó. Certo? Eu só coloco óxido, o nome do elemento e oso, que é a menor carga. E aqui eu coloco óxido, o nome do elemento e ico, que é a maior carga. Beleza? Então, essa é a questão da gente trabalhar a nomenclatura para óxido iônico. Tami, e essa questão do segundo caso, que é quando tu vai usar o óxido molecular? Lembra que eu já te falei sobre isso? A diferença da gente ter um óxido iônico para um óxido molecular é a questão de quê? A questão do elemento que acompanha o oxigênio. Então, você tem para óxidos iônicos, metais e oxigênio. Para óxidos moleculares, você vai ter ametal e oxigênio. E vocês vão ver que a nomenclatura é um pouco diferente. Então, eu vou agora fazer esse trabalho com vocês em cima de óxidos moleculares. Para a gente dar o nome para esses óxidos moleculares, a gente vai pegar prefixo monoditritetra, certo? Estou indicando um, dois, três. Mais óxido, porque justamente aqui é para indicar a quantidade de oxigênio. de oxigênio, mais de, mais o prefixo, mais de, mais quem? O nome do elemento. Beleza? Então, esse é o esquema aqui, ó, que eu tenho que usar para fazer a nomenclatura de óxidos moleculares. Óxidos são formados por ametais. Tranquilo? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, P2O5. Bom, vocês observem que eu tenho cinco oxigênios, certo? E dois fósforos. Então, eu vou usar o nome dele de que forma? Vai ficar pentóxido, porque pent representa cinco, óxido, DE, são dois fósforos, prefixo para dois é DI, DI fósforo. Prontinho. Agora, eu vou pegar, por exemplo, o SO2. Eu tenho aqui o que a gente chama de DIóxido de enxofre. Prontinho. Manter o padrão aqui, beleza? Vou pegar um outro exemplo. Vamos colocar aqui o... Vamos pegar o N2O4. Aqui, o N2O4, eu teria, por exemplo, tetraóxido, porque são quatro, tá? De... Dinitrogênio. Ou seja, galera, essas são as possibilidades que a gente tem de estar dando a nomenclatura para os óxidos iônicos e para os óxidos moleculares. Para você que ficou aqui até o final, segue a gente aí nas redes sociais. O nosso Instagram é o arroba A Química Top. TikTok também, tá, gente? E se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha para que a gente possa alcançar aí um número maior de estudantes e ajudar mais alunos aí a aprenderem química. Beleza? Muito obrigada. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.